E hoje resenha atualizada do perfume Marvelous da Sapiente Anish. Chega mais! Salve meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trago uma resenha atualizada do perfume Marvelous da Sapiente Anish. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele joinha se você gostar do vídeo. Pessoal, resolvi trazer uma resenha bem mais atualizada desse perfume. Tem uma resenha bem antiga desse perfume no meu canal, porém eu estava começando, tá? Hoje resolvi trazer uma resenha mais espontânea, mais alegre pra você que merece receber conteúdos assim no meu humilde canal, tá bom? Compartilhe meu canal nas suas redes sociais para que o canal cresça e traga mais conteúdos pra você que é um apaixonado por perfumes. Me siga também no meu Instagram, que está aparecendo aqui no rodapé do vídeo, tá bom? Lá eu sempre posto os spoilers das resenhas que eu vou fazer, tá? Para que vocês fiquem atentos. Pessoal, esse perfume aqui é da Casa Sapiente Eye, tá bom, pessoal? São perfumes criados artesanalmente, perfumes de nicho, uma perfumaria de nicho brasileira, tá? Pra quem não sabe, perfumes de nicho são perfumes criados artesanalmente para um público mais seletivo, colecionadores, executivos, advogados, pessoal que gostam de perfumes com altíssima qualidade, tá bom? E esse aqui não é diferente, tá bom? Vou borrifar esse perfume nas costas da minha mão, tá? Para falar das notas e também da saída do perfume. O borrifador é incrível, pessoal. Cara, que perfume poderoso é esse, pessoal? Gente, não tem como descrever o tanto que esse perfume é sensacional. Bom, pessoal, a saída do perfume já abre com uma nota bem caramelizada. Eu sinto aqui a nota de caramelo. E a nota de íris também já aparece bem evidente nesse perfume aqui. Vou tampar ele aqui. A nota de íris que tem nesse perfume é uma nota de íris que, como eu posso dizer, ela não é uma nota atalcada, ela não tem essa característica de cheiro de maquiagem que muitas pessoas odeiam, tá? Porque tem muitos perfumes aí, perfumes designers que tem essa nota de íris, porém é uma nota de íris mais atalcada, como o Dior Home Intense, o Intensity da In The Box, que é contratipo do Dior Home Intense, e são perfumes que tem uma nota de íris mais atalcada. Porém, a nota de íris que tem nesse perfume é uma nota de íris mais rústica, mais natural. Suponhamos que você vai tirar uma planta de um terreno úmido, tá? E você tira e você cheira aquela raiz. É mais ou menos isso, tá? Não tem cheiro de sujeira nenhum, tá, gente? Como eu quero frisar isso pra vocês. É uma nota de íris mais natural, uma nota de íris mais rústica, mas não sintetizada, é uma nota de íris mais natural. Cara, esse perfume é incrível, ele é bem narcótico e ele tem o cheiro da riqueza, o cheiro do luxo, o cheiro da elegância. Pessoal, ele é um perfume poderoso, ele é um perfume que você pode usar na balada, em encontros românticos, ele é um perfume bem noturno, tá, ele passa essa sensação de riqueza, de elegância, de luxo, de poder. Ele é um perfume que se encaixa muito bem com o público do alto escalão. Por exemplo, advogados, engenheiros, executivos, empresários, juízes. Pessoal, é um perfume que ele passa essa sensação de poder, ele passa essa sensação de elegância, de riqueza, de alto luxo, cara que é montado no dinheiro, cara que não tá preocupado com nada. É o que esse perfume me remete. Porém, pessoal, eu não recomendo esse perfume pra você usar em climas mais quentes, porque ele é um perfume levemente doce por conta do caramelo. Ele também tem notas ambaralhas aqui. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Vou borrifar mais uma vez aqui. Cara, que perfume sensacional. Ele também tem notas cítricas, mas é bem assim, ó, bem rápido, tá. Tem notas amadeiradas também, tá bom, pessoal? Gente, pessoal, como eu falei pra vocês, é um perfume poderoso, um perfume chique, um perfume elegante. Ele é um perfume que gruda no osso, é um perfume que gruda mesmo. Fixasse na minha pele em torno de 12 horas, projeção de 3 horas, moderada pra marcante. Ele é um perfume que não é tão poderoso como o Black Heroin, da Sapiente Anish, o Overpower, porque são os perfumes mais densos. Só pela coloração dele dá pra ver que ele é um perfume forte, mas não tanto assim. O perfume Overpower, ele é bem mais escuro, o líquido dele é bem mais escuro, pois a apresentação dele já mostra isso. Ele é um perfume que não é de brincadeira. Porém, esse aqui, ele tem uma fixação muito boa, 12 horas na minha pele, tranquilamente. Projeção de 3 horas, moderada pra marcante. É um perfume poderoso, chique, elegante. E é um perfume bem noturno, é um perfume que você pode usar na balada. Ele tem um cheiro só dele, um cheiro totalmente diferenciado, um cheiro que ninguém nunca viu na vida. E ele é bem viciante, pessoal. É incrível como a nota de iris aqui, ele é bem trabalhado, é uma nota de iris bem mais natural, não tão atalcada. É uma nota de iris bem natural. Para que vocês fiquem sabendo, a perfumaria de nicho são perfumes criados artesanalmente, como eu falei. Porém, são perfumes criados com matérias-primas de altíssima qualidade. Matérias-primas de 100% de qualidade. São perfumes que não têm matérias-primas sintéticas. São perfumes que têm notas mais naturais. Pessoal, super recomendo vocês conhecerem os perfumes da Sapient Eye. Vou deixar o site na descrição do vídeo e o Instagram também, tá bom? Super recomendo para você ter na sua coleção, ou se você não é um colecionador, pelo menos adquirir um desses. E se possível, adquirir o Marvelous. É um perfume bem narcótico, um perfume muito chique, muito elegante e sensacional para render muitos elogios. Rende muitos elogios esse perfume, pessoal. Vocês não têm ideia. É um perfume que você passa e já deixa o rastro. É um perfume que toma conta do ambiente mesmo. Ele é um perfume que te apresenta para as pessoas de uma forma totalmente diferente. Quando você chega no ambiente, as pessoas já notam você na hora. As pessoas podem estar até longe de você, mas elas notam o perfume na hora. É um perfume que tem um alcance muito bom, tá bom, pessoal? E é um perfume bem potente, tá? Então, não usem esse perfume de jeito nenhum em verão, em climas mais quentes, como 25, 26 graus. Não usem porque ele vai sufocar mesmo. Agora, temperaturas de 20, 19 para baixo, pode usar tranquilamente. É um perfume que tem uma fixação muito boa, uma projeção muito boa, tá bom? Então, essa foi a minha resenha de hoje do perfume Marvelous da Sapient Hynish. Tá bom, pessoal? Pessoal, se eu esquecer mais alguma coisa, eu vou deixar no rodapé do vídeo, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clique em gostei. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Espero vocês nos próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau!